Entrevista no JCTV, o jornalista Paulo Júnior conversa agora com Dom Jacinto Bergman. Boa noite. Boa noite, Luciana Martins. Boa noite a todos. Dom Jacinto Bergman, arcebispo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Dom Jacinto também foi integrante do tema central da Assembleia dos Bispos esse ano. Tema central que falou sobre o pilar da palavra. E hoje, Dom Jacinto Bergman publicou um artigo com o seguinte título. Visitas e visitadores, visitadoras, teóforos, fazendo uma relação de Maria que visitou a sua prima Isabel. Mas como ter a cultura de visitas hoje em dia, amigos, aparentes, hein, Dom Jacinto Bergman, em meio ao coronavírus? Boa noite. Boa noite, Paulo. Pois tive essa inspiração de, contemplando a festa da visitação de Maria à sua prima Isabel, trabalhar um pouco a questão das visitas. Realmente foi uma visita que Maria fez à sua prima Isabel. Mas que visita foi essa? Claro que foi uma visita de duas mulheres grávidas, portanto, portadoras de Deus, porque Maria estava grávida de Jesus, Isabel grávida de João. Jesus foi o Messias e João foi o precursor do Messias. Portanto, as duas grávidas, portadoras de Deus. Por isso também esse nome teóforo ou teófora, em grego, justamente significando portador de Deus, portadora de Deus. E a partir, então, dessa visita das duas mulheres, que foi, de fato, uma visita teófora, como são as nossas visitas? As nossas visitas que nós não podemos fazer por causa da pandemia. Então, é bom refletir sobre a questão das visitas. Será que as visitas não devem ser bem mais do que são em termos de conteúdo? Levar, portanto, Deus, porque eu estou portando a Deus. E assim, olhar para logo mais após a pandemia, nós fazemos realmente mais visitas teóforas, isto é, levar a Deus. Porque nós temos muitas visitas que são realmente muito fúteis, mas temos que preenchê-las com Deus. E será que a pandemia não está aí justamente para que nós aprendamos a fazer visitas mais teóforas, aproveitando esse espaço agora que temos saudades das visitas. Vale a pena fazer visitas teóforas, porque o mundo precisa, de fato, ter Deus em nosso meio para nós sermos mais felizes. Essa foi a razão de escrever esse artigo e já tenho tido alguma reação positiva de acharem que realmente foi um momento, sim, muito oportuno de trabalhar a questão das visitas. D. Jacinto Bergman, e como vivenciar Corpus Christi em dioceses, arquidioceses, em cidades que vivem o lockdown, como é o caso aí de Pelotas? Como vivenciar Corpus Christi daqui a pouquinho? Pois, Paulo, nós tínhamos planejado celebrar bem a festa de Corpus Christi, porque nós temos o pilar do pão como prioridade neste ano de 2021. Mas já estávamos sabendo que ainda estaríamos em pandemia, então toda a nossa forma de celebrar seria por paróquias e depois ter um momento arquidiocesano. Porém, a surpresa foi que a nossa região sul aqui do país e do estado do Rio Grande do Sul entrou em lockdown total. significa que nós temos que ser novamente bem mais criativos, celebrar ainda bem essa festa, mas em forma então de paróquias, apenas celebrando nas igrejas e sendo transmitidas as celebrações, seja ela a Eucaristia com a bênção do Santíssimo ou então uma adoração ao Santíssimo. Porém, uma coisa deixamos. À noite, às 21 horas, eu vou dar a bênção do Santíssimo a partir da Catedral Metropolitana para toda a Arquidiocese, sendo transmitida essa bênção do Santíssimo pelo Facebook da nossa Arquidiocese, pela nossa Rádio Universidade, que também é da Arquidiocese. É possível, Paulo, em outras palavras, celebrar bem a festa de Corpus Christi, mesmo nessa situação de lockdown total. Muito obrigado. Conversei com Dom Jacinto Bergman, arcebispo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para o senhor.